Muito bem, tem dica da Márcia Lasmar na tela do Agora pra você. Pessoal, todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? Nós nos reunimos para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família. E como é gostosa essa época do ano, né? E pra tornar esses momentos mais especiais ainda, nada melhor que refresco midi. É um mais gostoso do que o outro, viu? São diversos sabores pra você escolher o seu. E eu vou te falar, viu? Um mais gostoso do que o outro. Vai bem no café da manhã, no almoço e à noite também. O melhor é que além de refresco com midi, você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis. Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano. Pode apostar. Pra conferir, é só entrar lá no site www.midirefresco.com.br. Pra completar, tem também os lançamentos groselha e baunilha com limão. Só lá de casa amor, viu? Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Então você já sabe, nesse fim de ano, junte a família e divida o midi. Afinal, o bom é dividir cada momento. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. São 12 horas e 31 minutos. A gente está terminando o programa da comunidade, agradecendo pela sua participação durante toda esta edição do Agora. Desejando uma ótima tarde. E a gente vai terminar com imagens lá dessa ação de demolição que aconteceu lá na Cidade das Luzes. E lamentando, e outras informações, você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Até segunda-feira.